Por que que no começo você optou por não mostrar seu rosto, você... Por medo de julgamento das pessoas, assim, familiar, por mais que, o que que acontece? Quando minha mãe ficou sabendo, eu não tinha nem seis meses que eu tava atendendo. Um cliente meu foi lá e contou, me ameaçou. Ah, foi um cliente que contou ainda? Ele me ameaçou falando que se eu não ficasse com ele, ele ia contar pra minha mãe. Sempre aparecem uns doidos, assim, né? É, e minha vida sempre foi um livro aberto com os clientes, assim, tipo, qualquer coisa que me perguntarem, assim, eu não sei quanto eu ganho, eu falo. Porque eu acho que daí é um pouco de educação. Aí, eu sempre falei tudo e tal, aí ele quis ficar comigo, eu não quis, aí deu uma treta do caramba, ele falou, aí contou pra minha mãe. Aí eu arrebentei a cara dele, né? Eu lembro que eu até fiquei com o braço engessado, porque eu luxei minha mão. Ah, é, você literalmente arrebentou a cara dele. Aí ele falou, aí abriu o B.O. contra mim. Eu falei, mereceu. Mereceu. Ah, então você tem essa carinha, assim, de... Não, mas eu não... Mas se mexer com você, você é... Não, eu sou daquela, é um boi pra não entrar numa briga, mas uma boiada pra não sair, entendeu? Acho que foi, desde que eu vim pra São Paulo, tem cinco anos e, tipo, foi a única treta, assim, que eu saí na mão com alguém. É, também o cara, né? É, pediu, né? Mas uma coisa que, por um lado, foi bom que depois eu pensei, o quê? Porque, se não fosse assim, eu não ia contar. Porque eu não ia ter culhão de contar pra minha mãe. Chegava e falava, ó, mãe, tô fazendo isso, isso, isso. Então, por um lado, foi até bom. Seu filho é única? Só a mais velha. Então, e, tipo, só a única mulher. Ah! Então, a minha mãe, ela é bem corujona e sempre teve aquele negócio, tipo, sonhar da filha casa virgem, fazer faculdade, não sei o quê, e morar perto dela, e, tipo, ir almoçar lá de final de semana, então, ela sempre fantasiou isso. E o que que acontece? Minha mãe, ela sempre criou, me criou pra ela, ela não me criou pro mundo. Então, foi um baque pra ela, ela ficou, tipo, quase um ano sem falar comigo. Nossa! E aí, como é que foi pra você? Ah, eu pensei, pô, choices, né, escolhas, vou fazer o quê? As escolhas foram minhas, eu não vou voltar atrás e, tipo, abrir mão do que eu quero e do que eu sou por causa da minha mãe. Se ela me amar, é... Uma hora ela vai acabar aceitando e... Ela vai acabar, não aceitando, mas entendendo, né? Porque até hoje em dia ela não aceita. Ela fala que ela me respeita, as minhas escolhas, as minhas decisões, mas que ela não aceita, não é algo que ela passa a mão na minha cabeça e me incentiva a fazer, entendeu? Ela, se eu largasse e, tipo, sei lá, fazer trabalhar, não sei, num caixa de supermercado pra ela, seria melhor. Ah, é aquele negócio, é mais digno, né? É. É o mais digno do que... Mas hoje em dia, é... Ela parou pra perceber que o que eu faço, tipo, eu não obrigo ninguém, não passo a pé em ninguém e uma coisa que eu agradeço muito a ela é que ela me deu muito caráter. Por mais que, tipo, sei lá, pra muita gente errada, tipo, ah, ela se aluga por dinheiro e tal. Mas, por exemplo, eu cobro sinal de atendimento e, tipo, não fico com dinheiro de ninguém, não passo a pé em ninguém jamais. Tem um cliente que, tipo, a gente tem... A minha capa da sexy, tipo, um dos clientes me ajudaram com a produção e tal. E, tipo, na época ele me deu sete mil e alguma coisinha. Eu falei que ele me dava sete mil, a gente podia fazer, tipo, em atendimento, acho que dez, alguma coisa assim. Só que a gente acabou saindo duas vezes só e, tipo, a gente acabou não saindo. Mas depois disso. Aí, esses dias eu falei pra ele, ó, aquele dinheiro que você me emprestou ainda tá comigo e tal. Tipo, se algum dia você precisar ou não sei se você quiser continuar saindo, a gente pode reaver isso. Aí, tipo, esses dias ele mandou mensagem e falou que tava precisando. Ele falou, ah, o restante, tipo, me dá dois quinhentos que morreu isso. Aí devolvi, tipo, dinheiro que não é meu, eu não quero, entendeu? Porque muita gente acha que a grande maioria das meninas, tipo, ah, não pode haver uma oportunidade que é passar a perna em todo mundo, né? É, as pessoas associam muito, né, quem tá nessa profissão com algo... Tipo, não tem mais o que perder e tal, tipo, passa a perna em qualquer pessoa. Então, minha mãe, tipo, ela conhecendo o meu caráter e vendo que, tipo, eu não quero fazer mal pra ninguém e que, tipo, as pessoas que me contratam são de livre e espontânea vontade, ela pegou e começou a entender melhor. Hoje em dia a gente até brinca, ela fala que vai gravar conteúdo pro homem também. Ah, é! Com o conteúdo ela é bem mais tranquila, com o atendimento ela fica com medo. É, mãe é mãe, né? Ela fala pra eu mandar a localização pra ele, mandar os dados do... Ah, mas isso é bom mesmo, né? Sempre... Não, eu normalmente sempre falo o motel que eu vou estar. Eu não passo o dado nem nada. Quem tem os dados da pessoa é minha assessora, né? Que ela recebe o sinal, aí é por Pix, né? Aí acaba tendo o nome completo. É, mas isso de sempre alguém saber onde você tá é muito bom mesmo. Não, mas a minha assessoria, eles também normalmente sempre sabem, tipo, em qual motel eu tô, ou de horário a qual hora eu vou ficar, se eu acabo prolongando eu aviso no WhatsApp. Não tem problema. É, melhor mesmo. Mas eu prefiro até ir atender em motel por causa disso, porque qualquer coisa, se eu gritar... É, tá no motel, né? É. Eu não gostava tanto de atender no meu local por causa disso, porque eu me sentia muito mais vulnerável. Quando eu tinha flat, tipo, recebia as pessoas na minha casa. Mas o flat também tem uma... Mas o que acontece no flat que eu atendi, eu não podia. Porque eu sempre gostei de flat um pouquinho melhorzinho, então os que são mais bonitinhos acabam eu não podendo atender. E aí como é que você fazia? Aí não atendia muito por dia? Não, eu sempre optei em ter um cachê um pouco mais elevado e atender duas, três pessoas no dia, entendeu? Aí eu falava, ó, é o seguinte... Mesmo assim, é um movimento que deviam estranhar ali na recepção. É, mas eu preferia fazer, por exemplo, um de manhã, um de noite, um de manhã, um de tarde, um de noite, que sempre tem o horário da portaria, né, que troca. Ah, muda a pessoa. E lá, pelo menos nos que eu morava, eles não faziam cadastro. Faziam, tipo, sortida, assim, ai, tipo, pra dizer que fazia uma pessoa ou outra. É, por isso era bem perigoso mesmo, então. Nesse caso era perigoso, porque eles não tinham os dados da... Mas eu recebia sinal, né? Sim, mas pra você, você não sabia quem tava entrando na sua casa lá? Mas tinha os dados. Pelo pico. Mas se fizesse alguma coisa com você, entendeu? Você nunca teve... Não, eu acho que... O que acontece, a gente sendo mulher, a gente não sabe se a gente vai sair na rua, na esquina e ninguém vai fazer alguma coisa pra gente. Então eu acho que se alguma coisa tiver que acontecer, não tem muito o que fazer. Se alguém tiver mal intencionado, não adianta você avisar quem for. Depois que fez, já era. Então eu sempre coloquei isso na minha cabeça e eu não tenho muito medo de atender. Nunca passou por nenhuma situação chata, assim? Só calote, né? Ai, isso é chato. Mas aí eu... Mas, por exemplo, de cliente me agredir ou de me humilhar, alguma coisa assim, não. Eu teve clientes, tipo, durante a trans eu ficava um pouco mais agressivo. Aí eu pedia pra parar umas três vezes, ele não parou. Aí eu falava, ó, é o seguinte... Tá fora. E foi o único, assim. Quando ele virou as costas, eu peguei e bloqueei ele. Aí ele até, tipo, tentou fazer outro número no WhatsApp e tal. Eu visualizei e nem respondi. É... Mas eu nunca tive problema com o cliente, não. Eu acho que quem me protege é muito forte. O santo é forte. Mas eu já tive situação onde, por exemplo, tipo, o cliente vinha desesperado pra fechar comigo e, tipo, ai, pode agora e tal. Aí eu falava, ó, é o seguinte, eu marco com pelo menos uma ou duas horas de antecedência e os caras acabam desistindo. Aí eu marco com outra menina e dou problema com outra garota. Já até vi cliente, assim. E o bom do sinal também é que afasta a galera má-intencionada, né? Tinha um cara no Rio, ele até, não sei se foi preso, não sei o que aconteceu. Alexandre, eu acho o nome dele, não sei se você já ouviu falar. Não sei se você já atendeu? Não. Ah, então provavelmente tá não. Mas tinha muito relato que ele, tipo, falava pras meninas que ia fechar não sei quantas horas e tal, que ia pagar, tipo, na hora, assim, no dinheiro. Aí, tipo, ele ia armado, colocava a arma na cabeça das meninas e fazia as meninas, tipo, dar de graça e, tipo, sem camisinha ainda. Nossa, que horror. Aí ele foi preso. Que bom, né? Mas ele aplicou o golpe em umas 20 meninas antes disso acontecer. Aí ele tentou marcar comigo várias vezes quando eu tava no Rio, só que por causa do sinal ele nunca conseguiu. Ah, é interessante. Porque pra algumas meninas, tipo, ele falava que o cartão tava com problema e, tipo, ele já chegava agarrando as meninas. Mas ele pedia pras meninas receberem nuas já, ou, tipo, já de lingerie, porque daí ele já entrava abordando e já era mais fácil, né? Aí ele às vezes falava que esqueceu o dinheiro no carro e quando ia no carro, tipo, sumia, entendeu? E não voltava nada. Gente, nossa. É, esse lance do sinal é uma boa estratégia, né? Pra já afastar esse tipo de... É, eu acho que, por exemplo, tipo, eu cobro 50%, mas se a menina cobrar, tipo, 50, 100 reais só pra, tipo, porque ninguém vai querer perder 50, 100 reais à toa. E só pra, pelo menos, você saber quem é, tipo, e quem não tem medo não... É, quem não deve não teme, né? É, quem não deve não teme e, tipo, se a pessoa tiver mal intencionada, ela não vai ver problema de, sei lá, se o atendimento da garota é, sei lá, de 400, 500, 600, não vai ter problema em mandar 50, 100 sinal. Música A CIDADE NO BRASIL